Ouçamos a palavra de Cristo nosso Senhor Que vem trazer a mensagem de fé e esperança ao amor Vem de nós, Jesus, vossa paz nos vai Queremos nova luz e iremos por vós ao pão Jesus é o caminho, verdade e vida sem par Previmos com o seu sangue, a todos quer salvar Vem de nós, Jesus, vossa paz nos vai Queremos nova luz e iremos por vós ao pão Amém